Oração da Manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. São José, valei-nos. Amado ouvinte, inicio com você esta manhã de quarta-feira, manhã de oração, invocando a presença de Deus da Santíssima Trindade sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o seu dia seja na luz, que as suas atividades cumpram a vontade de Deus. Que o seu olhar seja um olhar positivo para além dos sofrimentos, dos destemperos e das dificuldades que nós vivemos. Peço a intercessão de São José, protetor das famílias, patrono da igreja, para que ele interceda por você, pela sua casa, pela sua família e pelos seus trabalhos. Não deixe que as negatividades do dia e desses tempos possam tirar a sua alegria, a sua fé. Vivemos um tempo em que a fé se torna o melhor serviço para que nós sejamos incluídos nesse caminho bonito da paz e da misericórdia que vem do coração de Deus ao nosso coração. Há muitos anos atrás, quando estava ainda iniciando o meu ministério sacerdotal, ouviu uma palestra do padre Roberto de Grandes, em que ele nos ensinava a nos libertar pelo louvor. Impressionante! O louvor liberta. Existem até livros sobre este tema, a importância do louvor a Deus. Aqui entra a base do louvor que está nos salmos. Os salmos são orações, geralmente, na sua maioria, de louvor à grandeza de Deus. A partir do momento que a pessoa começa a louvar a Deus, até mesmo por situações tão difíceis como a perda das pessoas queridas, da nossa família, outras perdas dolorosas, você começa a louvar a Deus por estas situações, há uma certa liberação interior, um desabotoamento daquelas realidades que estavam fechando a nossa alma, entristecendo o nosso coração. Em tudo dai graças, ensina-nos o apóstolo. Eu creio, dileto e amado ouvinte, que nesta manhã o Senhor nos chama a esta atitude de louvor. Louvar a Deus. Você, diante do Santíssimo, no seu oratório em sua casa, no seu cantinho de oração, aí no seu quintal ou no seu quarto, na sua sala, diante do crucifixo ou de uma imagem de Nossa Senhora, com a palavra de Deus na mão, louvar. Louvar a grandeza de Deus que se faz presente em nós porque fomos criados à sua imagem e semelhança. e o apóstolo nos diz que nós somos templos de Deus. Deus habita em nós através do seu Espírito. A pessoa humana, batizada, ela é este sinal da Trindade Santa. O Deus Uno e o Deus Trino. O Deus Amor. O nosso Deus é uma grandeza formidável. Ao mesmo tempo que Ele é grande, Ele se torna pequeno e simples em nós. E o louvor vai me dar esta consciência de que Deus age em nós. Quando nós louvamos com fé, é o Espírito de Deus que louva em nós. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza quando nós não sabemos o que pedir, o que agradecer. O Espírito de Deus age em nós. Você que é uma pessoa que já fez experiências profundas de Deus, sabe do que eu estou falando. E se você não sabe louvar? Se você é um cristão que só pede, que só reclama para Deus das suas dificuldades, sofrimentos, comece a louvar. A oração de louvor ela é uma oração de agradecimento a Deus. Você começa a agradecer ao Pai em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, pelas situações da sua vida. E esse louvor é como que um remédio de eternidade que vai nos banhando por dentro, dissipando as trevas do nosso coração e desanuviando a nossa alma destas angústias e tristezas que a depressão, que as perdas vão colocando em nós. Como é bonito o coração que louva. Esta oração de louvor. E o louvor matinal, ele é fundamental. quando nós nos colocamos diante de Deus em agradecimento, dizendo a Deus as maravilhas que Ele é. Deus não precisa da nossa oração porque Ele é perfeitíssimo, Ele é eterno, mas quando eu reconheço o amor de Deus, é o próprio Deus que ora em mim. É o Espírito que vai me banhando com a sua luz, com a sua bondade, para que o meu Espírito libertado, desanuviado destas preocupações da vida, possa ter esta alegria de viver. Viver não é fácil, mas quando nós fazemos da nossa vida uma grande direção de louvor ao Pai, tudo vai sendo diferente. Experimente a louvar a Deus. a agradecer a Deus, a exaltar o nome de Deus dentro do seu coração e tudo será diferente. O salmo da liturgia de hoje é nos oferecido pela igreja o 24. Logo do início o salmista canta assim Senhor Senhor meu Deus, a voz eleva minha alma, em vós confio, que eu não seja envergonhado, nem triunfem sobre meus inimigos. Não se envergonha quem em vós põe a esperança, mas sim quem nega por um nada a sua fé. Veja que o salmo que é palavra de Deus inspirada nos move nesta manhã a esta confiança bonita em Deus, a este elevar a alma a Deus, elevar o nosso louvor a Deus, agradecer a Ele pelo dom da nossa vida. Se você está enfermo, louve a Deus pela sua enfermidade. Agradeça a Deus por este momento porque Ele, de certa forma, enobrece o seu interior. O corpo sofre, mas o espírito deve emergir com uma luz muito mais intensa. Comece a louvar a Deus pelas dificuldades que você está vivendo na sua vida. Dificuldades na família, nos negócios, a dificuldade na saúde, em razão das perdas que ocorreram na sua casa, na sua vida. Louve, mas louve com o coração engrandecido, com o coração feliz. Nós somos cristãos e no momento do sofrimento e da provação é que a fé age. Como tem sido bonito no coração de muitas pessoas nesse tempo de grandes perdas, esta força da fé. Eu tenho atendido tantas pessoas que perderam muitos entes queridos em razão desta peste maldita. E estas pessoas por serem de fé, elas conseguem louvar a Deus pelo momento duro porque passam suas vidas. Aqui está a beleza, a beleza de uma fé que se torna serviço para o alento de nossas almas. Em tudo dai graças. Você que vive o sofrimento da depressão, a tristeza, a angústia, um peso interior, tente começar a louvar a Deus pelas suas perdas, por tudo aquilo que ficou para trás e que machuca seu coração. E com certeza você vai ter um ótimo resultado de melhora a partir da sua fé. A fé me ajudando a libertar-me de mim mesmo. Que o louvor seja hoje e sempre uma marca muito bonita no seu coração. Pai Santo, Deus de amor, eu quero te louvar em nome de Jesus, na força do teu Espírito Santo, pelo ouvinte que ora comigo agora. Não importa onde este ouvinte esteja, se ainda deitado tomando seu café, se já no trabalho, se dirigindo o seu veículo, Pai, eu te louvo por esta vida, por esta pessoa tão querida e tão amada. Te louvo, Senhor, porque o ouvinte do programa Oração da Manhã é a razão de ser deste programa. Quero te louvar, Senhor, pelo sacerdote, pelo padre, que escuta este programa nesta manhã e que vai atender o povo. Quero te louvar pelo pai de família que sai para o trabalho, a mãe de família, para trazer o sustento para sua casa. Quero te louvar pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens. Te louvar pelos idosos, pelos que sofrem. Te louvar, Senhor, pela esposa que perdeu seu marido, pelo esposo que perdeu a sua esposa. Quantos sofrimentos. Quero te louvar, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que pedem as nossas orações. Acolha, Senhor, neste louvor e nesta prece, a súplica e a necessidade de cada ouvinte deste programa. E o ouvinte que ora agora comigo, Senhor, seja as suas mãos, seja o seu coração, a sua mente e todo o seu ser, alcançado por esta luz do Espírito, que habita com força e virtudes, o coração que louva e que te entrega. Fica conosco, Senhor, ensina-nos a louvar o teu santo nome, para bem vivermos as virtudes e a prática do bem e da justiça. Assim seja. Amém. Pela intercessão de São José, venha sobre você, dileto ouvinte, sobre a sua vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembre-se, o louvor liberta. Comece a louvar. Deus te dê um bom dia e até amanhã com mais um programa se Deus quiser. amor ab dort, amém. Amém. Amém.